A Justiça de São Paulo negou mais uma vez, segunda vez que isso acontece, o pedido de prisão preventiva do motorista daquele poste que atropelou e que matou, na verdade, colidiu e matou o motorista de aplicativo. Cíntia, mais um caso que gera consternação e revolta, porque a Justiça de São Paulo negou mais uma vez o pedido de prisão preventiva feito pela Polícia Civil e pelo Ministério Público para o Fernando Sachi de Andrade Filho, o motorista do poste que causou o acidente com morte no dia 31 de março. Essa decisão foi dada pelo juiz Roberto Zanicelli Sintra, da primeira vara do júri, que impôs, no entanto, algumas medidas cautelares ao empresário. O Fernando bateu o carro de luxo na traseira do Sandero de Ornaldo da Silva Viana. O motorista de um aplicativo morreu depois no hospital. O amigo de Fernando, o estudante Marcos Vinícius Machado Rocha, que estava no banco do carona do poste, teve ferimentos graves e está internado na UTI de um hospital particular de São Paulo. Conforme testemunhas ouvidas pela investigação, o Fernando havia ingerido bebida alcoólica, estava com alta velocidade quando ocorreu a batida e depois fugiu do local do acidente. Que horror, né? Duas vezes negando essa prisão realmente é demais. Tá certo, Ananda? Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.